Eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte O sangue que você derramou Eu podia ter valorizado muito mais Tão medíocre como o filho eu sou Mas cuidaste de mim mesmo eu sendo um pobre pecador Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A tua graça me constrange Me diminui, me faz ver quão pequeno sou E quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor Eu não mereço o teu favor, Senhor Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim A tua graça me constrange Me diminui, me faz ver quão pequeno sou E quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor Eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte Eu vou ser melhor e fazer valer a pena a sua morte Eu vou ser melhor e fazer valer a pena a sua morte E a sua graça me constrange Legenda Adriana Zanotto